A secção de tênis de mesa do Marítimo passa a dispor de um espaço próprio para treino. Localizado no estádio, este será certamente um factor de desenvolvimento para a modalidade. O campeoníssimo Marcos Freitas esteve presente na inauguração, assumindo o papel de padrinho do tênis de mesa de verdura. Para mim é um prazer enorme fazer parte desta secção. O Ricardo quando me falou comigo e quando me convidou, é óbvio que disse logo sim. Fiquei muito contente porque realmente esse padrinho é algo de importante e que nunca tinha saído, neste caso de um clube de tênis de mesa, de um clube com o Marítimo. E desejo muita sorte ao Marítimo para que realmente consiga evoluir esta modalidade. E não tenho dúvidas que se o clube apoiar muito o Ricardo Faria, que ele conseguirá fabricar, digamos assim, novos atletas, novos talentos nacionais e que quem sabe um dia possam chegar ao nível que eu cheguei. Ricardo Faria, o consagrado técnico, não esconde a sua felicidade por dispor de instalações próprias para a prática do treino. Lógico que eu estou bastante contente, estou muito feliz por este momento de ter chegado. Porque bem no ano passado, quando falei com o Sr. Presidente, lancei este desafio ao Sr. Presidente do Segundo Pereira, no sentido de virmos a crescer de forma paulatinamente, dar passo a passo, de forma estruturada, financeira, humana. E já logo no segundo ano, já somos acarinhados, somos fortificados. Damos um passo muito importante. Vamos ter o nosso próprio espaço para trabalharmos com os jovens. Para além do trabalho que se virem a desenvolver, com as parcerias que se virem a desenvolver, é mais um espaço qualitativo no centro do Funchal e que com certeza virá a dar os seus frutos para o maior clube daqui da região de Otoma da Madeira, do nosso clube de suporte marido. O Paulo Molim, Presidente da Associação de Tênis de Mesa da Madeira, também realça a importância deste espaço. Com esta instalação conseguem dar, de facto, um passo em frente para que o marítimo possa desenvolver este trabalho, que essencialmente neste momento centra-se na formação, na criação de jovens talentos aqui no Funchal. O facto da instalação estar localizada no próprio estado, com esta centralidade e esta versatilidade, poderá ser, de facto, um fator de maior atração dos jovens atletas para aquilo que é, neste momento, a modalidade de tênis de mesa no marido. A Carlos Pereira volta a focar a importância do estádio e de todas as suas valências. Isto é uma infraestrutura que está ao serviço das modalidades, é uma infraestrutura que vai estar ao serviço da população, vai estar ao serviço da formação, e não vai estar só a pensar naquilo que é a alta competição, ou seja, o futebol profissional. Se eu tenho vindo a dizer que esta infraestrutura tem que ser vista na ótica de um investimento e não de um custo, aqui começa a prova daquilo que eu tenho vindo a dizer e que pode e vai ter um aproveitamento muito, muito maior do que aquele que hoje estamos aqui a iniciar. O presidente do Marítimo agradece a Marcos Feitores, o ser padrinho da secção de tênis de mesa, o que constitui também um factor de motivação. É um momento importante para o clube, mas é também uma responsabilidade acrescida para o clube, para a secção e para todos nós, porque aquilo que ele representou, aquilo que ele representa, e aquilo pode trazer como incentivo a esta modalidade, nós não podemos ignorá-la e temos que acarinhá-la. E é isso que eu penso que o Ricardo vai fazer porque o trabalho tem vindo a desenvolver sem as condições ideais, embora não sejam as melhores ainda, mas poderemos melhorar, podemos acrescentar, basta que esse trabalho venha a ter o efeito que teve até esta data.